Oiê! Hoje é dia 10, sexta-feira. Eu estou indo agora lá na escola que o Jean Duarte estuda. É que a direção convidou todas as mamães para uma homenagem do Dia das Mães. Já que domingo, dia 12, já é o Dia das Mães. A escola, junto com nós mães, e tem uns filhos que estudam lá, vai comemorar hoje, sexta-feira. Então, eu vou levar vocês comigo. Bora lá! Aqui é a escola que ele estuda e também tem o nome de João. É o João Paula da Cruz. Aqui é onde faz eventos. Só que eventos vai ser lá em cima do outro pavilhão lá. Ai, que amor essa entrada, gente! É o João Paula da Cruz. Queremos agora fazermos a oração do Pai Nosso em agradecimento a tudo que Deus nos proporcionou, principalmente a vida, e lembrar quem nos deu a nossa vida, a nossa mãe. Nenhuma família começa em qualquer derrepente E nenhuma família tem por falta de amor És do tamanho do céu, apenas menor que Deus Mãe, eu volto a te ver na antiga sala, onde uma noite te descei sem fala, dizendo a Deus como quem vai morrer. E tu ficaste, do olhar tão frio, olhando o leito que eu deixei vazio, cantando uma cantiga de giná. Assim parti, me abençoaste, vou esquecer o bem que me ensinaste, fui para o mundo me deseducado. Dia da mãe é o dia da bondade, maior que todo o mal da humanidade. Por mais que o homem seja um ser mesquinho, enquanto a mãe cantar junto com o percinho, cantará a paz para todo mundo. Obrigada. A brincadeira é a seguinte, quem tiver com a abelhinha, vai fazer gestos, movimentos, igual da pisadinha. Quem lembra da pisadinha? De repetir o movimento do outro. E aí você vai fazer gestos bem difíceis, para que elas não consigam repetir. Um refil da Natura. Primeiro número. Número 84. 84. Primeiro sorteado. Dole um. Vai me ser, ó, a abelhinha. Dole um. Voltei, já tem um tempinho que eu cheguei aqui em casa E que café da manhã maravilhoso Tinha muitas coisinhas gostosas, tinha fruta E eu entrei no bolo, que eu tava numa vontade de comer bolo E lá tinha aqueles bolos molhadinhos com coco por cima Meu Deus, quase passei mal Tava tudo muito gostoso, tudo bem organizadinho Tava bem simples, mas tava muito bom mesmo A música ao vivo, a dinâmica, que tava muito engraçada E o sorteio, gente, não ganhei nada Parece que a minha sorte resolveu ficar em casa e deixar eu sozinha Porque meu número era do 31, falou 30, falou 32, mas o 31 não falou não Mas tá bom, né? O que vale é a homenagem que nós tivemos lá E o carinho da direção da escola E quinta-feira as professoras deram para cada aluno Para ele estar entregando um milho para as mães Aí o Jean Duarte chegou e até falou pra mim fechar o olho Pelo entregar isso aqui pra mim Tava num plastiquinho embrulhadinho, bem bonitinho Super fofo, com lacinho E é um espelho, espelhinho Muito lindo, né? Que é espelhinho portátil E junto com esse poema aqui, a de Dia das Mães Super, super lindo, do Carlos Drummond de Andrade E mais esse convitinho aqui, ó Convidando as mães, né? Pra estar indo hoje, né? Que sexta-feira, que já fomos Muito lindo também Amor que não se pede, amor que não se mede Amor que não se repete Ah, eu fico muito feliz e muito grata, né? Pelo carinho que a escola proporciona, né? Pra nós mães Que essa data é muito, muito especial Não só dia 12, né? De maio, mas todos os dias é Dia das Mães A gente tem que lembrar disso sempre E por isso já quero desejar um Feliz Dia das Mães Pra mim, pra você E pra você que ainda não é mãe Mas que faz o papel Que isso é o mais importante, né? Um Dia das Mães muito, muito, muito abençoado Feliz e com paz E com muito amor E que nunca deixe de dar aquele abraço Aquele beijo bem gostoso E falar pra sua mãe o quanto você a ama Não só dia 12, mas todos os dias Que não seja só uma vez por ano De você presentear De você dar aquele beijo Aquele abraço na sua mãe Você que é mãe A gente que é mãe Sabe o quanto é gostoso esse carinho Todos os dias Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi bem simples Mas queria compartilhar com vocês E um beijo pra todas as mamães